Oi meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia. Acho que eu vou filmar hoje e amanhã, não tenho certeza. Vamos ver. Eu tô aqui terminando de me arrumar pra sair. Eu vou sair agora bem cedinho, agora são umas oito e meia da manhã, porque eu vou resolver umas coisas com a minha mãe. Eu não estou pelada, tá? Eu tô de blusa, tomara que caia. Vou resolver umas coisas com a minha mãe. Agora cedo, inclusive essas coisas não são aqui em Mogi, são em Santo André. E aí, lá no shopping. E aí eu vou levar vocês junto comigo. Acho que hoje eu vou tentar ir procurar vestido pro casamento da Cacá, porque o casamento, gente, é daqui a menos de um mês. Eu não tenho vestido, eu não tenho passagem, então eu quero resolver tudo isso essa semana, sabe? Vou ver se hoje eu vou procurar o vestido hoje. aqui pro Mogi mesmo, não vou torcer pra que eu ache. O vestido de madrinha, o meu é rosa. É uma rosa pink, tipo assim, sabe, ó? Bem forte e vivo. E aí vamos ver se eu acho alguma coisa aqui pro Mogi. Eu acredito que sim, eu pedi umas indicações de lojas lá no meu Instagram e vocês me indicaram. Então, vamos tentar, né? Vou ver se eu compartilho aqui com vocês, se eu vou procurar vestidos. É isso, tomei um banho, lavei meu cabelo, eu acho que eu nem vou secar meu cabelo, porque eu quero ele mais fresh, assim, hoje mesmo, porque tá muito quente. E é isso, vou fazer meu skincare aqui, já já vou preparar meu café da manhã também, vou mostrar pra vocês. Hora de escolher meus acessórios, já peguei um brinco aqui e o colar. Eu tô amando usar os meus colares novos que eu comprei, só que eles são em prata, eu acho que não vai combinar com essa roupa. Então, eu vou colocar esses aqui e vou colocar agora anéis, pulseira e tudo mais pra dar um tchan nesse look. Eu estou assim, ó, essa blusa alongadinha, esse shortinho que eu adoro. É super antigo da Renner, essa blusa da Biang. E aí eu vou colocar, tipo, uma rasteira nos pés, porque tá calor. E aí eu vou colocar os acessórios que eu acho que vai dar um tchan pro look. Nossa, eu tô feia, hein? Mas já já ficou bonita. Preparei aqui meu café da manhã, tô morta de fome. Eu peguei um bowl grande demais, gente, mas é iogurte, morango, granola, chia e mel. Porque eu já tô levemente atrasada, como sempre, né? Mas a chia dá sustância, moranguinho, dá textura, iogurte, granolinha, sem açúcar, ótimo. Meus amores, nem mostrei pra vocês, mas vamos estar aqui. E viemos dar uma voltinha hoje, pra ficar vestido e tudo mais. Nós estamos num shopping aqui, de Santo André. ABC, shopping ABC, bem legal esse shopping. Eu tinha vindo esses dentes aqui pra fazer negócio de trabalho. Gente, mas cadê? Onde que tá pra entrar dentro do shopping? Não sei recorrer. Estamos aqui na camicada agora, que eu tô procurando almofadas pra colocar na minha cama, gente. Porque eu tô achando uma cama tão feinha. E aí eu falei, ai não, eu vou comprar umas almofadas, umas coisas. Aí a gente tá dando uma olhadinha aqui. Eu gostei muito dessa cama, assim. Tipo, tem muita coisa, mas eu gostei das cores. Porque a comida vem lá em casa. Eu adoro esse jogo de coxa aqui da camicada também. É muito lindo, é muito confortável. Vocês não têm noção do tecido disso aqui. É muito confortável. Mãe me tá ali, focando no WhatsApp, mandando áudio, tirando fotos. Eu tô com uma fome doída e olha que eu tomei café da manhã, hein. Que horas são, mãe? Fala aqui que horas são. Que horas são? Agora é foto 10 por meio dia. Eu nunca tinha entrado numa loja dessa, gente. Muito legal. Eu tô assim... Abismada. Tô. Porque é muita coisa muito linda. E é muito linda. E aqui é mais... Não é caro. Não. É muito bom. E de coisas muito assim. Eu queria uma loja dessa em Mogi, né? Mogi não tem coisa de loja de casa, né? Não tem. Olha esses aqui. De... Não, olha esse aqui. Ai, e é plástico, ó. Mas é bonitinho. De prazerâmica, né? Muito delicado. Olha o portão. Ah, esse aqui, ó. Que lindo. Olha, Bruna. Que gracinha. Que lindo, amei. Tem muita coisa legal no camicado. Mami tá experimentando essa sandália aqui na C&A. 59 reais. 59 reais. Olha. E é um saltão. Uma... Tipo uma... Fala, uma meia pata. Bem legal. 59 reais eu levaria. Né? Vale a pena. Onde você acha alguma coisa nesse valor hoje em dia? E acho que no site ela tava, tipo... Cento e pouco. Cento e pouco. Então tá um preço excelente. E aí, vai levar? Não. Vai? Queria te comentar, porque às vezes são tanto. Não, a gente fala assim, mas são tanto confortáveis. É. Mas tem que ver com isso. Verdade. Você experimenta e fala, é duro, né? Cortou? Verdade. Saí pra comer com a minha mãe. Ela sempre vai escolher o McDonald's. Ela nunca vai escolher nenhuma outra coisa. Ela sempre vai escolher o McDonald's. Big Taste. Nossa, mãe. Tudo isso pra ela. Eu pedi uma saladinha no espoleto aqui. Ela nunca vai comer light. Ela nunca vai comer light. Nunca. Eu estou tentando ser mais light. Então eu pedi o que? Uma saladinha de macarrão do espoleto. E peguei aqui um franguinho. Uma sobrecoxa. Pra completar a minha proteína. Pra completar, comi uma saladinha, né? Aí eu tô sem peso na consciência. Então eu vou comer um McFlower de ovo maltido. A minha mãe, ela sem peso nenhum na consciência. Pegou um de caramelo. Parece ser bom esse, hein? Ser bom. Meus amores, cheguei em casa. Eu saí pra resolver umas coisas com a minha mãe. Aí a gente aproveitou pra almoçar. A gente deu uma passadinha no shopping. Então cheguei um pouco tarde. Mas eu cheguei. Eu fotografei meu look com a minha mãe. Aproveitei que ela veio me deixar em casa. Gravei uma publicidade. Gravei look do dia já. E agora... Sentei aqui pra falar com vocês. Porque eu tenho que editar vídeo rapidinho. Mas antes eu queria mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz no final de semana. Fui pra São Paulo almoçar. E aí... Eu tô há anos, de verdade, há anos procurando uma saia branca, básica. Reta. Tipo... Sem firula, basicona. E eu não achava. Olhei na Zara várias vezes e tudo mais. Só achava short saia, nada que me apaixonasse. Falei, vou entrar na NV. Na verdade, eu já tinha procurado uma saia assim na NV também. Há um tempinho atrás eu não achava. E aí eu achei dessa vez. E eu trouxe pra casa. A NV é uma marca que tem um valor agregado. Mas é uma marca que eu gosto. Eu tenho algumas coisas já. E eu compro coisas pontuais. E... Fiz uma comprinha lá. Assim, eu fico chocada com o cheiro das peças da loja. Assim... A minha casa inteira fica perfumada com o cheiro. Então, tipo assim... É uma coisa absurda. Tava fechada até agora. Ó. É uma sainha branca, básica. Eu sei que pode parecer, tipo assim... Nossa, Bruce, você encontra em qualquer lugar. Gente, não encontra. Tem umas peças básicas no nosso guarda-roupa que ultimamente as pessoas não estão mais fazendo, sabe? Tipo jeans reto. As marcas não estão fazendo. Tipo jeans reto, saia. Uma boa camisa. Tá difícil de achar, gente. Mas enfim. A saia, pelo menos, eu achei. Que foi... Essa daqui. Ela tá toda amassada, né, gente? Toda, toda amassada. Mas ela é uma sainha preta. Preta não. Ela é uma sainha branca. Bem curtinha, mini. Cintura alta. Ela tem esse botão... Esse botão... Ela tem esse fecho aqui na parte de trás. Porque é super bonito, robusto, da N.V. E ela... Em alfaiataria, ela é toda forrada. Então ela não fica transparente, sabe? Tipo... O acabamento das peças da N.V. Eu acho, assim... Absurdo, sabe? Tipo, tudo é personalizado. Enfim. Eu acho o acabamento da N.V. Absurdo. E aí foi isso que eu comprei. Sobre valores. Que eu sei que vocês vão me perguntar. Gente. Cadê... Ah, notinha. Tá aqui. Foi. Foi 698 reais. Tá? Não é barata, como eu falei pra vocês. Mas eu sei que é uma coisa que eu vou usar por muito tempo. É uma peça pesada, sabe? Tipo, de altíssima qualidade. Então eu já tô louca pra usar. Já quero usar esse final de semana. Inclusive essa sainha já. E eu queria mostrar pra vocês. Porque eu já quero guardar no meu guarda-roupa. Porque tava na sacola. Pra mostrar pra vocês. E... E é isso, gente. Agora eu vou editar vídeo pra liberar no canal. Porque eu ainda... Não gravei vídeo... Não soltei vídeo pra vocês ontem. E aí eu preciso soltar hoje. Então eu vou correr com isso. Preparei agora um leixinho da tarde. Duas torradas congeladas sem açúcar. E aqui cerejinhas. Que eu comprei ontem. Então uma delícia. Eu adoro cereja. Muito bom, gente. Fafzinho da tarde. Agora eu estou com fome. Já já eu tenho aula de inglês. Agora eu vou fazer meu homework da aula de inglês. Que começa já já. E eu ainda não tinha feito. Então eu vou fazer agora. Que é rapidinho. Então vamos lá. Gente, terminei minha aula de inglês. Fiquei enrolando um pouco. Aí eu falei... Não, eu vou treinar. Porque eu ainda não fui hoje, né? E estou indo agora. Deve ser umas oito e meia da noite. Não gosto de treinar à noite. Mas eu só vou correr. Que amanhã cedo eu treino com a Gabi. E aí eu coloquei esse lookzito. Que ele estava super apertado pra mim. Agora está mais larguinho. Graças a Deus. O foco é esse, gente. Não falhar. Então eu vou lá fazer uma esteira. Correr. E abdominal. Que já me ajuda muito. Meus amores. Bom dia. Vou continuar o nosso vlog de ontem. Ontem eu fui pra academia. Acho que eu nem filmei mais pra vocês. Decidi dar uma desligada. Treinei na academia super tarde. Acho que cheguei quase dez da noite em casa. Fiquei enrolando. Aí fui tomar banho. Fiquei assistindo série. E aí eu capotei. Estava com sono já. Mas era quase tipo uma da manhã. Que eu preciso regular meu sono, gente. Sério. Mas enfim. Hoje eu coloquei esse pijaminha novo. Da C&A. Que eu tinha mostrado pra vocês. Olha que graça que ele é. Ele é todo de coraçõezinhos. Brancos. Com fundo azul marinho. Muito lindo. Eu adoro os pijamas da C&A. Acho a qualidade muito boa. E o tecido é muito confortável. Enfim. Agora já são umas nove da manhã. Já levantei. É. Já faz o que? Uma hora. Quarenta minutos. Eu vou trocar de roupa. Vou colocar minha roupa de treino. Mas eu só treino hoje. Às onze e quinze com a Gabi. Mas eu vou deixar. Já vou colocar roupa de treino. E vou editar vídeo. Tem que editar vídeo pra vocês. Do canal de hoje. Que hoje eu vou passar o dia todo fora. Eu tenho psicóloga. Depois eu tenho salão. Aí eu acho que eu vou fazer depilação a laser. E depois eu tenho... Eu vou no cinema. Com dois amigos. E aí à noite eu vou jantar com a Carol. Então assim. Vou passar o dia todo. A tarde todo fora. Então. Vou editar vídeo pra liberar pra vocês. Hoje às sete. Pra não atrasar. É isso, gente. Bora lá. Pro meu dia. Eu escolhi a roupinha de treino aqui. Editei o vídeo que eu precisava. Inclusive tá renderizando ali já. E agora. Vou tomar meu café da manhã. Fiz minha panqueca de banana. Dessa vez não coloquei whey. Porque acabou. Aí é. Um ovo. Uma banana. Farinha de aveia. Mistura. Coloca canela. Coloca na frigideira. Morango por cima. E canelinha. Às vezes eu coloco mel. Mas hoje eu não tô muito afim. Fica muito doce. Enfim. Agora são. É. Onze e seis. Eu ia treinar com a Gabi. Mas ela falou que teve um compromisso no cartório. Não vai conseguir sair. Então ela vai me passar um treininho. Vou fazer sozinha aqui. Vamos ver se eu consigo, né. Ah. E deixa eu mostrar pra vocês. Eu troquei ó. De capinha. Olha que linda essa. Nunca tava. É. Não tinha usado ainda. Da Tiva. Tinha esquecido que eu tinha pedido essa capinha. É linda. Eu adoro esse tom de verde. Acho chique as capinhas da Tiva. Gente. Treinei. A Gabi me passou um treininho. Eu não fiz tudo. Mas eu fiz. Esse foi meu look. De treino hoje. Eu tô morta. Morta. Vou tomar um banho. Não vou lavar o cabelo que eu vou no salão. Mas vou fazer meu penteadinho. Porque eu preciso gravar umas coisas antes de sair. Então vou fazer isso. Sou muito cansada. É quinta-feira. Mas carnaval tá chegando. Então bora animar. Meu pai veio aqui em casa. Agora é trazer essa caixa pra mim do Oscar. Com sapatos desse mês. Já quero ver. Apesar de eu escolher, né. Eu quero ver de pertinho. Os sapatos depois eu abro pra mostrar aqui pra vocês. O vídeo de hoje que eu editei do canal. Já renderizou. Vou subir pro YouTube. E... E aí vou entrar no banho. Pra eu não me atrasar. Pros compromissos de hoje. Tô aqui decidindo o look que eu vou usar hoje. Que tá um calor. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Um compromisso diferente do outro. Não sei o que vestir. Eu coloquei aqui t-shirt e jeans. Não gostei. Ai, gente. Que difícil. Não sei o que colocar. Hoje. Nossa. Que tipo assim. Eu vou pra terapia. Depois eu vou pro salão. Depois eu vou no cinema. E depois eu vou sair pra jantar. Tudo isso. Só que nisso tudo, gente. Eu tô trabalhando. Tô gravando. Tem que fazer foto. Tem que ser um look interessante. Sabe? Ai. Não sei. O que eu faço? Não sei o que colocar. Gente. Fiz uma make de 5 minutos. Gravei pro TikTok. Falando um pouquinho também da minha vida amorosa. É uma... É um assunto que eu falo bastante com vocês lá no TikTok. Eu ainda tenho uns 20 minutos antes de sair de casa. Vou terminar de me arrumar. Colocar sapato. Cabelo eu não vou arrumar, gente. Porque... Eu vou no salão, né? Vou arrumar. Ele tá sujo. Enfim. Na verdade, tá sujo não. Não veio ontem, né? Tá sujo. É que tá... Suei da academia. Ontem e hoje. Mas enfim. Vou colocar meus sapatos. Arrumar minha bolsa. E já saí de casa. Tô saindo, então. Esse é o look. Esse jeans mais larguinho. Aparecendo um pouquinho, assim, da barriga. Com essa regatinha que eu adoro. As peças, tanto jeans quanto regatas, são C&A. Escarpã. Que é arezo. Bolsa também é arezo. Acessórios EverSense. E é isso. Pro look de hoje, gente. Eu tô amando essa estética de looks. Eu estava muito numa fase da Clean Grow. Dos looks mais sériozinhos, assim. Mas eu tô numa fase agora de uns looks mais sexy, né? Tô gostando mais. E é isso. E o cabelo tá, assim, de leão. Mas eu vou na terapia. Depois eu vou direto pro salão. E eu não almocei. Aí eu vou ver seu almoço. Entre esses dois compromissos. Tô com muito calor. Fui na terapia já. Foi ótimo, gente. Adorei minha psicóloga nova. E agora tô aqui no salão. Eu venho aqui. Eu não calo a boca. Daí eu esqueço de falar pra vocês. Mas... A Gil fez o que hoje? Tratação. A gente não tá. Eu amo que aqui eu só sou cuidada com os melhores produtos do mundo. E a Gil cuida muito bem do meu cabelo. Ela faz parte da equipe do exercício. E aí... Ela cuida muito bem do meu cabelo também, né, Gil? Ouve todas as minhas fofocas. É verdade. Seus problemas. A gente compartilha bastante. Compartam bastante. É verdade. Você não tá querendo. Exatamente. Tem a Lê também, mas a Lê tá de... É de férias. De férias. Ela volta quanto? De quatorze e quatorze. Quatorze, é. Tá? Gente, janeiro demorou muito, né? Mas parece que ela tá, tipo assim, há três meses de férias já. É verdade. Cabelo finalizado. Gil deu o nome. Vem aqui dar oi, Gil. Falar aqui que você deu o nome. Ela arrasou. Nossa, o cabelo ficou... Olha, gente. Pelo amor de Deus. Olha essas pontas. Eu não consigo fazer isso. Por isso que eu venho aqui, né? Nós usamos a linha de nutrição da Kerastada. Como é que eu falei pra vocês? E ela arrasou. Agora sim, tá pronto. O meu cabelo tava desse tamanho. Misericórdia. Sei nem como eu tive coragem de ir na terapia com aquele cabelo. Mas, agora sim. Estou com a dignidade recuperada, 100%. Estamos no cinema. Vamos assistir o quê? Todos. Todos. E você? É. Deixa eu apresentar. O pagode. Rodrigo. Tossi aqui com a pipoca. Hoje ele tá o Rodrigo, ele não tem o pagode. E essa é a Paulinha, que é a blogueira também. Fitness maravilhosa. A fitness aqui é a pipoca com manteiga. Mas, ah, o que que pode, né? Pode. Vamos assistir todos, menos vocês. Todos vocês, não. Menos vocês. O pagode é colocar vazio a sala, tá? Ai, porra. Mas, calma, só posso que a gente tenha pego o único lugar ocupado. Aí, depois, eu conto pra vocês se é legal ou não, viu? Nossa, que carona que eu fiquei. Tchau. Tchau. Tchau.